Vem ao que eu não tô com medo! Aê, vem, vem, vem! Vem! A gente vai batalhar a Skelly Mary? Emblama, emblema! O quê? Não dá pra reviver pela cidade! Todo mundo entrando no ônibus! Entra aí no ônibus! E não se mexe! Time Brancoala dentro do ônibus para a próxima excursão, que será no acampamento. Esta é a história do break-in. Então, pega a pipoca, porque a gente vai começar agora, Marcos. Todo mundo já chegou? Tem, falta tudo isso. Tem bastante gente do Time Brancoala aqui, hein? Nossa, tem um bolo! Pedro Marcos tem um cabeça de bolo ali, de cupcake. Tem o Julinho, que tá ali também, em cima de uma capivara. Tem a Sofia, e quem mais ali atrás que eu não tô vendo? A Pamela tá ali também. E o Sidney também tá aqui com uma coroa vermelha. Falando em Time Brancoala, se quiserem fazer parte do Time Brancoala, temos um time no Roblox chamado Time Brancoala, obviamente. O link tá na descrição. Tá indo! Bora! Eita, alguém ficou pra trás. Mas tinha vaga ainda. Não, não sei. Falando em descrição, dá uma olhada na descrição deste vídeo depois. Tem muitos links. Tem os links das roupas que a gente usa no Roblox, tem link de jogo, tem link das nossas redes sociais, tem muita coisa lá. Estamos perdidos! O carro quebrou! E essa neblina? Gente, por aqui, tem gente ficando pra trás. Vamos andar todo mundo junto, hein, que tá perigoso isso daqui. Estar fora torna você lento. Oh, começou a chover! Oh, o que que é isso no chão aparecendo? Granizo! Cuidado com os seus chocos. Todo mundo pra dentro! Pronto. Todo mundo pra dentro! Ufa! Conseguimos! Não, passei meu. E essas gavetas? Dá pra abrir tudo, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro. Opa! Achei uma maçã. Será que é pra energia? Deixa eu ver. Eu já tô fazendo exercício daqui, ó. Consegui aumentar 15 de energia. Eu tô fazendo exercício daqui. Exercício na hora de dormir, Mark? Deixa eu ver, mais gavetas. Achei dinheiro, achei cookie. O que mais? Aham! Mais dinheiro? Mais maçã? Tem muita coisa nas gavetas. Eita, o que aconteceu? O que é isso? Uma TV. Isso sim. Base de vilões secreta? O que? Uh! Uh! Um cachorro de guarda? E vários vilões? Breaking 2! Uau! Eu já vou fazer um... Já gostei dessa introdução. Vamos pra cima. O que temos que fazer aqui? Pegar madeira? Eita, eu peguei um pé de cabra aqui. Eu quero um. Ah, ok. É pra quebrar o que tem no caminho. Acabamos de fazer um arrombamento. Exercício? Isso é bom pra a gente se proteger. Eu quero fazer, pra ficar forte. Explore a base, treine a academia e depois brigue com os bandidos por dinheiro. What? Ah, não. Eu preciso ficar muito forte antes de ir pra luta. Eu tô nível 2. Vai. Velocidade. Velocidade. Nossa, eu tô muito lento. É normal tá lento assim? Eu vou aumentar um de força e depois um de velocidade. Onde tá a esteira, Marcos? Tá lá atrás? Tá ali. Ali onde? Ali. Ah, direita? Ok. Já tô terminando aqui a minha força. Pronto, nível 2. E agora vamos para a esteira. O que eu tenho que fazer na esteira? Só andar? Aham. Yeah! Opa, tá falando ali que a gente precisa pegar alguma coisa? Nível 2. Conseguiu? Eu vou tentar chegar nível 2 só de velocidade agora. De força eu já tô nível 2. Você conseguiu chegar? Eu tô em nível 2. Boa. Eu vou tentar chegar nível 3 e acabou. Ó, tá chegando. O que ele tá fazendo ali? A luta tá lá do outro lado. Cheguei aí nível 2. Meu Deus do céu. Tenta pegar um pouco mais de força. Vamos tentar um pouco mais de força, né? Porque chegar na luta com nível 2 só não dá. A TV está passando uma transmissão. Cadê a TV? Dá pra eu assistir, não? Live em 3, 2, 1, já! Opa. Peraí. Narcícias maléficas? Scary Larry desapareceu após a sua derrota. Eita. Alguém desapareceu. Um grupo de noobes breaking into our base. A gente não é noobes. Gravaram a gente entrando. A gente não é noobes. Gravaram a gente de noobes. O que? Nós estamos preparando 3 ondas de backup. Nossa nova líder é Scary Mary. Falou que ela é muito mais cruel e malvada. O que é isso? Eles vão chegar. Oi, estão chegando. Onda 1. Onda 1. Onda 1. Vá para a sala central. O que? Onde que é a sala? Eu queria só ficar mais forte. Termina. Vai, vai. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, 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 vai. Onde é? Aqui? Vai daqui, eu sei. É aqui no meio. É aqui? Yes, nível 3. Sala central é aqui, não é? Cadê? Cadê eles? Sim, mostrem-se. Em 10 segundos. Eles vão chegar em 10 segundos, gente. Vai, vai. Corre, corre. Ah, tá. 1. Agora. Onda 1. Chegaram. Eita, é muito. É muito. Batalha. Toma, toma, toma. Consegui derrotar dois. Tem um adulto entre a gente, ainda bem. Ufa. Outro. A Onda 1 foi fácil, hein? Isso é uma loja? Aham. É uma loja. Nossa, dá para pegar um monte de coisa. Deixa eu ver, 20? Eu tenho dinheiro. Quanto dinheiro? Como faz para pegar? Onde que eu estou pegando dinheiro? Eu achei nas gavetas. Eu quero pegar um azul épico. Eu queria pegar um desse aqui, não dá? Fica treinando para o nível 2. Vamos treinar para o nível 2. Não dá para pegar? Onda. Vamos treinar para o Onda 2. Não, não peguei. O quê? Vamos treinar para o Onda 2. Vamos, vamos, vamos lá para cima. Daqui a pouco vai começar o Onda 2. Corre. Eu preciso chegar pelo menos no nível 3. Ah, de novo? Não vai dar tempo. Pagar ascensão. Caras mal deixaram de ganhar dinheiro. Yeah. Já gostei. O que eu não gostei é que a gente parou de treinar. O que é isso? É um ringue? What? Ah, para pegar dinheiro. Uh. Não, mas eu preciso treinar aqui para chegar a força nível 3. Vamos. Vamos. Estou quase. Eu já estou em nível 3. Eu só preciso chegar no velocidade. Velocidade agora? Vamos, vamos, vamos. Pai, lembra que você tem essa bebida? Você pode usar ele. E essa bebida serve para quê? Para ficar rápido? É, pode ser. Ou para curar? Pode ser. Pode ser. Ah, tem alguém fazendo ali comigo. Quem é? Sidney. Vamos. Vai, 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 vai. Falta pouco. Yes. Rápido. Você já chegou em nível máximo. Você já chegou em nível máximo. Yes. Posso ir embora. Nível 3. Nossa, esse dinheiro aqui caído que ninguém pega. Um monte de dinheiro jogado aqui, Marco. Deixa eu ver o que temos aqui. Tem, olha isso. Batalhar para ganhar dinheiro, olha. Uh. Onde está esse rim que eu não vi desse lado? Aqui. Olha o dinheiro caindo aqui. Isso. Mais dinheiro aqui. Enquanto as pessoas lutam, eu vou pegando dinheiro. Eu pego ele. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Mas isso não é uma onda, não. É só treino, né? É só treino. Porque eu estou perdendo energia aqui. Tu está? Estou. Meu Deus. É bom, mas perigoso no mesmo tempo. É, perde energia de verdade, olha. Nossa, eu estou pegando muito dinheiro. Eu posso perder em qualquer tempo aqui. Nossa, desse jeito eu estou muito fraco. Você está fraco, não está fraco, pai. Para, 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 para. Tu está fraco, olha. Eu vou embora, eu vou embora. Eu já ganhei muito dinheiro, eu já ganhei muito dinheiro. Eu vou comer... Deixa eu ver, eu vou comer uma cookie. Nossa, eu estou todo roxo. Me bateram muito. Comi uma cookie e uma maçã. Melhorou um pouco. Nossa, mas eu estou... Eu estou precisando de muita ajuda. Vou pegar esse dinheiro e vou lá comprar fruta. Isso daqui. Ok. Eu vou lá na loja agora pegar alguma comida. Eita, chegou alguém aqui? Tio? Quem é esse tio? O que ele faz? Deixa eu ver. Ele quer que derrote os três bandidos. Ok. É como se fosse uma missão. Eu vou aproveitar agora aqui e pegar muitas frutas. Deixa eu ver, eu quero esse. Deixa eu comer agora essa maçã, ver se eu melhoro. Isso é tipo um simulator, sabe? Hã? É tipo um simulator. Você sabe? Sim. Vou pegar outra fruta. Deixa eu ver. Eu preciso encher muito a minha vida. Outra maçã. Olha o que dinheiro tu tem. E crisps. Eu achei crisps. Hã? Nossa, esse daqui enche muito. Yes. Encheu tudo. Eu queria. Comprou um então. É, você acabou com tudo. E agora eu vou pegar aqui. Tu ganhou um raro, olha. Hã? Hã? É, um raro. Mas agora eu quero tentar um épico. Que é o azul. Será que eu consigo um dia? Uuuuuh. Um lendário. Uuuuuh. Lendário. Eu ganhei um épico. Agora venha. Épico. Boa, Marco. Olha, pai. Ele vai fechar. O que? Ui, quase que eu fico preso. Eles estão chegando. 25 segundos. Nossa, agora eu tô com o lendário aqui, ó. Receba. Venha. Receba. Venha, 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 venha. Você falou com o tio Peach aqui, ó? Como assim? Ele tem uma missão pra você. Fala com ele. Defeat. Defeat. É. Oito. Tá chegando. Sete. Seis. A gente tá preparado. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora vem. Venha. Venha. Venha, que eu não tô com medo. Aê, vem, vem, vem. 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 Onda 2 eliminado. Isso foi muito fácil. Você não tá entendendo. Muito fácil. Aqui serve pra quê? Deixa eu ver. Muito fácil demais. Que isso? Você é quase forte. Ah, eu preciso de nível 4 pra abrir essa porta. What? Eu vou lá ficar mais forte. Fui. Nossa, eu não tenho nenhuma sorte. Eu vou ficar mais forte aqui porque é importante agora. Pra abrir aquela porta. Cookies. Onda 2 completa. Agora falta a terceira onda. Continue treinando para a onda 3. É o que eu tô fazendo. Isso, legendário. Boa, Marco. É, é legendário. É? É, é legendário. Uh. Olha lá, olha lá. Agora. Clica. Uou. Ó, com o que a gente clicou. Com o novo mouse branco. É o novo mouse quebrado. Que é esse aqui, ó. Que vocês estão vendo. Novo mouse quebrado de tão rápido que a gente clicou, né, Marcos? Galera, o novo mouse brancoala está disponível na loja.brancoala.com, ok? Lá você encontra também... Eita, deixa eu clicar aqui enquanto eu falo com vocês. Lá você encontra também o novo teclado brancoala, que a gente também está usando no vídeo de hoje, obviamente. Headset gamer brancoala, muito style, olha isso, com RGB. E o mousepad brancoala, que é o tapetinho do mouse. O que aconteceu? Oh, não. Power? É o power, use it, não! Ai, energia. Ai. Encontre o gerador no exterior para ligar a luz. No exterior, tem que sair agora. Uou. Ah, não, eu vou continuar treinando aqui, já tem gente. Uou. Ele te dá muito dinheiro. Eu não vou sair daqui enquanto eu não virar nível 4. Achou o gerador, não? Alguém, acho que alguém achou. Ali. Ah, é ali, ó. Olha, é outra academia. Ah, é outra academia. What? Ah, tá ligando. Ah, tem que ligar. Tem que fazer... Yes. Os três tem que fazer energia, entendi. Espera aí, perder energia? Eu não quero perder energia. Mas você perde energia para ligar o gerador, entendeu? Espera aí. É importante. Você perde energia? É, olha lá. Você vai perder energia para ligar o gerador de energia. Você está transferindo a sua energia, Marcos. Isso não vale a pena. Eu pego com a minha energia. Mas depois você ganha de novo na academia. Boa. Vamos, isso daqui está demorando muito. Quando aparecer a barra verde, eu vou clicar muito rápido agora. Se eu chegar a nível 4 na minha força, eu consigo abrir aquela porta que estava na cozinha. A porta fechada. Falta pouco. Eu estou no celular treinando. Essa bebida serve para quê que você pegou, Marcos, no número 3? Curar, né? É só cura? Não. Essa batata é boa, está vendo? A primeira número 3 que eu tenho. É, tipo, infinito. Olha, aham, aham. Vamos. Secret ending unlocked. Habilitou algum final secreto, está falando. Secret ending unlocked. Para ele significar bater aqui. Vamos. Pai, a partir verde. Só a sua energia. Tem que esperar ficar verde. Opa. Opa, eu estou escutando abrir a porta. Oh, não. Ai, eles estão chegando. Não, eu tenho que ficar forte. Não. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, agora. Yeah. Vai dar tempo. Ah, meu Deus. Vai, um segundo. Yeah, consegui. Vai, vai, vai. Vai fechar. Batalha. A gente está preparado. Dez segundos. Ah, está aqui. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vamos. A gente está preparado, hein. Venham, receba. Essa é uma pessoa gigante. Tem um chefe, gente. Receba. O que é isso? Tem um chefe agora. Olha o tamanho dele. Yes. Olha o tamanho desse chefe. Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Pegando. O que é isso? Olha o tamanho desse chefe. O que ele está fazendo? Por que ele não tem um cachorro? Falta um cachorro ali? What? Quem é ele? Que isso? O tio Pete está batendo nele. Uou. O tio Pete está atordoado. Ele. Peguei. Batalha. Ah, não. Na verdade, não. Agora, Batalha. Ai. Ele tira muita energia. Vai. Boa. Só não deixa ele ficar de frente para a gente. É. Porque as minhas costas. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ai. Uh, atordoado de novo. Ah. Sai de perto. Consegui. Cadê a energia dele? Ai. Ele está no topo da cabeça dele. Ah, atordoado de novo. Ele está me seguindo. Vai, vai. Ele. Ele está me seguindo. Aperta dele, Marco. Não. Ah, não dá tempo. Yes. Boa. Let's go. Boa demais. Nossa base agora. Quem é esse? É emblema. Detetive Feijão. Detetive Feijão? Deixa eu falar com o tio Pete aqui. Ver se ele dá alguma coisa para mim. Uma festa. Yes. Muito dinheiro ele me deu. Olha isso. É uma festa. Gente. Uh. Aonde? Vou pegar uma pizza. Tem pizza na cozinha? Tem pizza. Uh. Uma pizza. Pegar uma bebida. Pegar mais pizza. E pegar outro pedaço de pizza. Aí ele falou. Pegue um só, seu noob buloso. O cofre está aberto. Vamos entrar. Já chega. Já me irritaram o suficiente, pirralhos. Tenho mais experiências para fazer. Ela disse. Ou não. Ups. Ou não. Ou não. Uh. Estamos presos. Vocês são tão espertos por terem tomado conta da minha base. Espera aí. Eu fui em um lugar e agora estou preso. Mas agora está na hora de verem aquilo no que tenho estado a trabalhar aqui embaixo. Abre o cofre. Isso. O que é isso? Escolha o final. Final secreto ou final do nó? Secreto. Secreto. Oito votos a zero. Secreto. 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 Qual é o secreto? A gente está preparado. Eu já vou pegar aqui. O que é isso? A gente está dentro. É só continuar descendo? É um laboratório secreto? O que? Nossa. Eu consigo pegar ele? Opa. O que é isso? Uma chave? É todos os ricos do Scary Larry. Ah, não. Alguém já está usando a chave. Ok. Comida eu não quero porque eu já estou cheio. Aqui temos mais pizza. Ah, pegaram a pizza arco-íris. Para que serve a pizza arco-íris? Bateria. Pega as baterias. Vai abrir uma porta aqui. A porta abriu. A gente vai batalhar a Scary Mary? Cadê? Olhe na porta. Ai. Será que eu estou pronto? Meu Deus. Pode cair, hein? Tem lava lá embaixo. Finalmente encontramos-nos. Vocês arrombaram a minha base e causaram-me muitos problemas. Querem saber o que aconteceu ao Scary Larry? Ele era fraco. E nós melhoramos. E agora? Deixem-me vervas. É vervas? Está certo? Vervas? Não treinaram a vossa velocidade de tudo? Como espero acompanhar os meus movimentos? Ai, é verdade. Eu sou velocidade 2 só. Você tem bastante comida. Estou impressionado para dizer a verdade. Tem uma arma muito boa. No entanto, a minha é melhor. Ela avaliou a gente. Eu estou lento. Nível 2. Não tem armadura. Que armadura? O meu é maior e mais legal. Ela está achando que vai ganhar da gente. Mas não vai ficar assim. Porque eu tenho uma arma especial lendária. Está colapsado. Corre. Vai para cima. Eu vou beber. Eu vou beber meu suco. Fugem o mais longe possível do tubo de lava. Vamos começar com uma onda de aquecimento. Que tubo de lava? Meu Deus. O quê? Ai. Não. Ai, agora que eu vi. Ufa. Bebe seu suco quando você ataca. Agora, agora. Ela está ali. Dá para bater nela agora? Bater, bater, bater. Não. Não? Ah, não dá para fazer nada nela. Vamos dançar. Eu não quero dançar. Dançar como? Ai. O que é isso? Ai. Nossa, ela é muito rápida. Sai. Ah. Ela te bateu? Eu estou conseguindo esquivar por enquanto. Nossa, ela é muito rápida. Ataca, ataca, ataca. Agora, agora, agora. Atacaram? Boa. Eita. Ah. E agora? Nossa, isso foi só um aquecimento. O que ela vai fazer agora? Ah. Não. Carri, 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 carri. Eu preciso beber e comer pizza. Não, tem que beber. Bebe seu suco, pai. Vai ir mais rápido. Eu também consegui curar. Bebe sua água. Eu consegui curar. Bebe sua água, pai. Não, eu não vou beber ainda. Vai ficar rápido para sempre ou só duro um pouco? Agora, bebe... Dura, tipo, por um minuto, eu acho. Tá, eu bebi agora. Eu bebi. Eu tô rápido, eu espero, né? Oi. Guarda. Tchau. Vamos dançar de novo? Eu não quero dançar. De novo? Ai. Sai. Não. Sai de mim. Ui. Nossa, eu esquivei muito rápido agora. Ui. Sempre longe dela. Longe, longe, longe. Algumas vezes não longe, hein? Eu tô conseguindo aqui, fica longe. Tô conseguindo, boa. Ela tá indo atrás de mim. Dá pra cair no abismo aqui? Tá, é hora, boa. Acertaram ela que eu tava muito longe. Tem que ficar perto e longe dela. Um coração só ela tem. Cuidado com o tubo de lado. Agora é a bebida, eu vou tomar a minha bebida. Tomei. É agora, é agora. Bebe, não bebe, não bebe. Já bebi, já bebi. Já bebi, já bebi. Oh, aqui, 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 gente. Gente, aqui. E agora? Presta atenção. Aqui. Agora é pra cá. Olha, olha, olha. E agora é pra cá. Aqui, aqui, aqui. Aqui. E agora? Aqui, 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 aqui. Não, agora acabou, né? Acabou? Vai, pegadinha. Ufa, é aqui. Eu vou beber de novo. Bebi. Salva um pouquinho, hein? Ufa, acho que eu tô gastando tudo. E agora? O que ela vai fazer? Vai dançar de novo? Vossa última dança. Essa deve ser muito difícil. Oh, não. Uh, 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 uh. Espera. Essas rosas fazem o quê? Eu não sei. Você mexe e ela explode? Ai. Não. Quase que ela me pega. Tá muito rápida. Oh, não. Ela tá muito rápida. Ai. Cuidado com a flore. Eles explodem. Tô tentando. Não, ela tá atrás de mim agora. Diga, que é isso? Gente. Ai. Meu Deus. Velocidade máxima. Eu vou pegar a velocidade de novo. Bebo ou não? Não, tá dando certo. Pera, eu não vou beber ainda. Isso, isso, isso. Yes. Vai. Tenta de brincadeira. Eu vou beber, eu vou beber. Bebi. É a última. Bebi, bebi, bebi. Cadê? Por onde? Eita, pra cá, pra cá, pra cá. Oi. Por que tá indo devagar? Pra cá, pra cá. E agora, pra onde? Por que tá devagar? Pensam que ganharam. Vocês pensam que isto era para o que vocês estavam a preparar? Você não pode mais pagar pra reaparecer. Mentira. Morrer, morreu. This kid, this kid can't be married. Emblema, emblema. O quê? Não dá pra reviver. Velocidade. Beba. Você consegue se mexer. Você consegue se mexer. Eu bebi. Come. Oi. Agora eu tô preparado. Venha. Vem comigo. O que é pra fazer? Eu não sei o que é pra fazer. Eu não sei o que é pra fazer. Ai, meu Deus. Eu tô parado aqui. Obrigada. Ufa. Ufa. Ai, meu Deus. Para, para, para. Ufa. Para, para, para. Ai, meu Deus. A Scary Mary ganhou a vida dela de volta. É o quê? Ai, três corações. E agora? O que é isso? É pra comprar alguma coisa? Eu não entendi. Foi nada, cara. Ele perdeu? O que você fez? Você tá ajudando ele? Você tá ajudando ele. Você tá ajudando ele? Não. Oh, não. O que é isso? Oh, não. Ah, tem que mudar de lado, ó. Não fica onde tá a caveira. Eu espero. Tem que clicar ali, clica ali. Meu Deus do céu. Ufa. É no meio? Meu Deus do céu. Ai, alguém morreu. A Sofia. De novo. Ah, tem que seguir aí. Isso, isso. Tem que olhar pro chão. Olha pro chão. Olha pro chão. Aqui, aqui, aqui. Olha pra cima. Olha pra cima. Ai. Ai. E agora? É aleatório, é aleatório. Aleatório. Ai. Eu não perdi vida. Ai. Ai. O que ela tá falando? Eu não tô conseguindo mais nem ver. Ela tá fazendo tornado. Chuva. E agora? O que? O que? Só foge do chão. Ai, meu Deus. Cuidado com a luz. Olha pro chão. Só olha pro chão e pra luz. Ai. Vai cair um raio na sua cabeça, Marcos. Não. Raio na cabeça. Corre. É pra correr. Raio na cabeça. Não. Ai. Não. Ai. Como tá a sua energia? Metade? Quase na metade. Ai. Ai. Raio na cabeça. Cuidado. Ai. Ai. Raio na cabeça e chão. Raio na cabeça e chão. Ai. Aqui, 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 aqui. Ai. Ai. Minha energia tá bem. Por enquanto. Por enquanto. Ai. Ai. Marcos, cuidado com a sua energia, por favor. Cuidado com a sua energia, Marcos. Não, não, não. Marcos, sua energia. Eu não tô conseguindo. Você não tem nada mais pra comer? Não. Bebe, bebe pra ficar rápido. Ok, eu tô entendendo. E agora? Sim, eu senti nem me morro. Ai, ela tá vindo. Ai. 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 Por que você se não morre? Ai. Só corre. Agora é 2D? Ai. 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 Cai. Ai. Meu Deus. Meu Deus, ela tá muito perto de mim. Ela tá perto de mim. Não. Ela tá perto de mim. Ai. 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 Meu Deus. Ufa, agora eu tô na hora. Ai. Corre. Nossa. Eu tô perdendo. Marcos, você vai morrer. Alguém me cura. Marcos, você vai morrer. Eu nunca perdi. Ah, morreu. Marcos foi derrotado. Só me ajuda, Marcos, então. Eu não consigo reviver. Só torce por mim, Marcos. Eu tô vivo. A minha energia tá boa. Eu espero não perder. Por enquanto, ela tá boa. E agora? O que que ela vai fazer? O que que ela tá fazendo? Ela vai explodir. O que que ela tá fazendo? Eu não tô vendo nada. O que? Final... Você ganhou o final secreto? Mas a gente não conseguiu derrotar ela. A gente não conseguiu derrotar ela. Eita! Ganhamos. Esse que apareceu era do Breaking 1, não era? É. Você sobreviveu! Nossa, Marcos. Ficou faltando, então, um segundo pra você chegar no final. Faltava o último risco de fazer. Pelo menos você ganhou. Conseguiu. Ufa, boa demais. Galera, deixa muito like nesse vídeo. Se vocês quiserem que a gente faça o outro final, escreve aí nos comentários. Quero mais Breaking, que é o nome desse jogo, ok? Lembrando que esse é o Breaking 2, tem também o Breaking 1. Outra coisa que eu quero que vocês façam é escrever sugestões de jogos de Roblox aqui nos comentários agora. Escreve o nome de um jogo de Roblox que você quer, que a gente traga aqui no canal pra vocês, ok? Lembra de se inscrever no canal e lembra de acessar também, obviamente, a loja.brancoala.com onde você encontra todos os nossos acessórios e produtos. Camiseta azul, camiseta amarela, bonés Brancoala, headset gamer Brancoala tem lá na loja. Tem o teclado, o mouse, o mousepad que eu mostrei pra vocês. Mas além disso, tem muitas outras coisas como mochilas Brancoala com estojo, lancheira e garrafa. Livros Brancoala. Tem também camisetas pretas, moletom preto, boné preto, meias, pijamas, moletom azul. Olha que style. E muita coisa nova chegando, ok? Loja.brancoala.com Espero vocês lá. E agora sim, a gente vai ficando por aqui, né, Marcos? Olha isso. Se a gente virar um adulto, a gente ia gastar mil e trezentos subantes pra ser um hacker. Você ganha um celular e você consegue fazer o que você quiser. Por exemplo, todo mundo ganha o emblema de segredo. É dele. Da próxima vez que eu vou ser um adulto. Um beijo, um abraço. Fui. Fui. Fui.